19 de agosto de 2021 estou fazendo esse vídeo aí devido a uma postagem aí que eu fiz um comentário na página de um casal espetacular aí os desatinados pelo mundo eles viajam com uma moto Rayabusa com pneu traseiro de carro por toda a América do Sul aí recomendo o canal deles aí do Youtube mas eu fiz um comentário lá sobre essa peculiaridade que nós multiciclistas eu triciclista temos do pessoal pedir para tirar foto nas nossas máquinas e me aconteceu um fato curioso eu sou cliente em Curitiba num restaurante chamado Millons e muita gente pedia para subir no trike para tirar foto tudo contra a idade desde criança até ancião todo mundo gosta de tirar uma foto numa máquina dessa né e um belo dia eu estava já no almoço lá com alguns amigos e começamos a reparar que todo mundo que adentrava no restaurante olhava para a nossa mesa e cochichava e eu comecei a ficar incomodado com aquilo mas nem fazia ideia do que estava acontecendo quando eu saí do restaurante cheguei no trike e eu descobri o pessoal tinha colocado um cartaz muito bem feito era um cartaz com uma charge de um motociclista uma motoshopper foi bem fixado no para-brisa do trike e nesse cartaz tinha além dessa charge embaixo dizia ali preço das fotos então estava ali criança parece que era cinco reais mulher 10 homem 50 mulher mimissaia ganha 100 era mais ou menos assim o cartaz e eu fiz esse comentário aí então nessa postagem dos atinados pelo mundo e muita gente ficou curioso de ver o cartaz e saber que moto que era que triciclo que era então eu fiz esse vídeo aí pegando um vídeo já que eu tinha feito sobre o Ventania que é um triciclo Harley-Davidson de uma moto breakout que eu fiz com a série do Bruco em Curitiba tudo Harley-Davidson tudo veio dos Estados Unidos e foi montado aqui em Curitiba na oficina do série do Bruco e estão aí as fotos do cartaz e uma foto do restaurante Milans que eu consegui achar aqui no meu micro que eu estou aqui na chacra e essa aí é a única foto que eu tenho do quadro hoje aquele cartaz está no meu apartamento em Curitiba e está dentro de um quadro os amigos assinaram peguei os criminosos que fizeram essa brincadeira e eles assinaram ali puseram algumas indicatórias aí eu guardo com muito carinho espero aí que eu tenha conseguido aí satisfazer o pessoal que ficou curioso aí de de saber que triciclo que era e como é que era o cartaz um abraço para todos original sin you walk me said you drain me out and then you draw me in with original sin said you drain me out and then you draw me in with original sin oh with original sin original sin yeah oh original sin oh E aí